E na tarde desta sexta-feira, mais um acidente registrado na BR-3004, neste bem próximo ao Taraguaia, a cerca de 30 quilômetros aqui da cidade, mais uma ocorrência atendida pela equipe do Corpo de Bombeiros. Como é que foi esse caso aí? Foi, a equipe de guardação foi acionada e com o apoio da Prefeitura Municipal de Taraguaia, eles foram para fazer o resgate das vítimas. E como que foi a ocorrência em si? A ocorrência foi entre um caminhão e um carro Onix, onde a equipe fez os protocolos de cuidado do motorista do caminhão, que estava mais grave, entregou para a Prefeitura de Taraguaia, entregaram aqui para cuidados médicos e retornaram e pegaram mais duas vítimas. A princípio, o chamado deu conta de que havia pessoas presas a ferragem? A princípio, era uma vítima. Ao chegar no local, consultaram que estava de múltiplas vítimas, no caso eram três. E sendo que o mais grave foi atendido por populares que estavam passando pelo local. O local pôde ser constatado de alguma fratura ou algo mais grave? Alguns estavam queixando-se de algias, estavam um pouco tontos, estavam com alguns cortes na cabeça, na perna e algumas escoriações. Essas pessoas não correm maiores riscos, não é isso? A que a gente sabe, não. A princípio, parece que uma das vítimas foi conduzida para Rondonópolis para cuidados mais específicos. É importante que as pessoas, ao pegar a estrada, redomem seus cuidados. Sempre o cuidado com a importância de não beber, não estar sempre descansado. É importantíssimo, além da manutenção do veículo para evitar acidentes. E qualquer necessidade é só entrar em contato? Positivo, nosso telefone é 669-9994-8241.